Galarinha, olha o trenzinho aqui, e olha onde nós estamos, é decoração de Natal E hoje nós estamos desconhecendo esse trenzinho aqui, que incrível Galarinha, vem com a gente, vamos aliviar a merda Galarinha, essa menina ali, vamos tomar merda Galarinha, vem com a gente, olha o trenzinho, olha o trenzinho Oi galerinha, tudo bem? Olha a neve Galarinha, daqui a pouco vai sair aquela neve grandando Olha para o chão, mamadinha, está cheio de neve Eu quero mostrar para vocês, todas as decorações de Natal Galarinha, a decoração de Natal, por mais gostei, eu vou mostrar para vocês Galarinha, vem comigo Galarinha, olha que legal, vamos lá Essa daqui, galerinha, é a conta dos desejos O lugar onde as pessoas jogam moedas e fazem os seus desejos, os seus pedidos Galarinha, eu vou mostrar para vocês, olha o que legal Isso é biótica, de LEDs Galarinha, olha quem está lá no telhado É o papai Noel Galarinha, eu vou mostrar para vocês Galarinha, eu vou mostrar para vocês Galarinha, eu vou mostrar para vocês Pai Noel, realiza seu sonho, seja feliz Vem andar no fim da esperança, vem ligar na matriz Vem todo o beijo e terra azul, vem Natal, vem tagar, vem pra fogo Vem brilhar, fogo e março, fogo e sul, fogo, beijo e fogo e azul Vem Natal, vem tagar Olha aí, olha aí, olha aí, vamos ali ver ele Vem, 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 vem Vem, 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 Galerinha, o trem está aqui e quando ele estiver saindo eu vou começar a dançar para ele. O trem está aqui e quando ele estiver saindo eu vou começar a dançar para ele. Eu vou perguntar para a Isadora o que ela ganhou. Isadora, o que você ganhou? Algum gandos. Abre para mim. Pode chegar um pedacinho? Tá bom? O que você achou da neve? Pega o cheiro. Vai, vai, vai. Isadora, vamos limpar uma coisa? Vem cá. Como eu também quero pegar um algodão doce? Você lembra onde pegava algodão doce? Ali. Acho que não precisa mesmo. O churro está melhor do que... E o algodão doce. Qual que você prefere? Eu acho churro. É melhor. Então o peixe é churro. Doce de leite. O que é o sabor do pé? Doce de leite, chocolate, leite ninho ou no pé? Acho que eu vou querer chocolate. Eu acho. Você vai falar a churro? É. Olha lá lá. Olha a churro. Eu vou sentar ali para eu saborear meus churros melhor. Muito bom, galerinha. Vamos aí para vocês. Você deixou a Isadora experimentar o justo. Isadora, você quer experimentar o justo? Você só lambeu. Gostou dos churros dele? Gostou mais dos churros dele ou do seu algodão doce? Gostou. Muito bom. Galerinha, eu amo a magia do Natal. E vocês, vocês gostam da magia do Natal? Comenta aí para a gente, viu? Deixa o seu like e compartilha o seu vídeo. Papai Noel, você quer um pouquinho dos meus churros? Eu adoro churros. Então toma um pouquinho. Que delícia. Muito obrigada, pessoal. De nada. De nada. Eu sou muito gentil. Será que a ovelhinha quer churros? Eu vou ter que dar um pouquinho de churros para ela. Eu quero um pouquinho dos meus churros. Galerinha, eu quero que esses anjinhos orem porque alguns familiares meus morreram. Então eu quero que esses anjinhos vão lá no céu e abençoar a vida de cada um familiar da minha família. Amém. Galerinha, essa é uma das decorações mais lindas de Goiânia. Galerinha, de Natal a gente deseja para vocês amor-lindos. Galerinha, com muita fé, abençoar o canal e muita paz. Galerinha, olha que estrelas mais lindas. Galerinha, nós amamos o Papai Noel. Nós amamos ele. Galerinha, gente, papai Noel. Galerinha, mãe Kantysenadora. Galerinha, mãe Kantor Jane, mãe Kate cavara. Galerinha, mãe Kant. Galerinha, mãe Kantorz. Galerinha, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Deixa o like e se inscreva Tchau, galerinha Tchau, Chile No canal Tchau, gente